Eu vou dar viola, bem lembrado do Júnior, tem o modo de culpar do Ocho e o modo de Aro, pronto, então tá 11h30. Eu bebo, mas não aguento que não vai ser de cachaceira, agora é o Daudinho, né? Daudinho, você não mandou, Daudinho, você é baixinho, Daudinho. Não conheço quem aguente um bebo em seu idioma, que depois que ele toma sua primeira guardente, ele fica mais valente do que qualquer cangaceiro, é só falando em dinheiro e haja bafo fedorento. Eu bebo, mas não aguento conversa de cachaceiro. O cachaceiro infeliz, quando bebo uma cachaça, cacha briga e me acha, fica empinando o nariz. Chega no balcão e diz, eu sou rico e tem dinheiro, mas só feijão e escoteiro. Dime em casa por comida, dentei por alimento, eu bebo, mas não aguento conversa de cachaceiro. Todo cachaceiro infeliz, no seu corpo a outra imagem é mole, mas tem coragem, pior do que satanás. E a mulher que não quer mais padecer o ano inteiro, despreza o seu companheiro e acaba o seu casamento. E eu morro, mas não aguento conversa de cachaceiro. O cachaceiro chegou, numa cantoria minha, ouviu uma flor de cordinha, depois que se embriagou. Ele disse, eu também sou um cantador, violeiro, empreendedinho e monteiro, nem disquetinho e instrumento. Eu bebo, mas não aguento conversa de cachaceiro. Eu sou filho de uma raça que ninguém bebeu mais cana, da terra paraibana. A raça não se desgraça, que bebedou de cachaça. Não entra no meu chiqueiro, não passa no meu terreiro, nem dorme em meu aposento. Eu bebo, mas não aguento cada conversa de cachaceiro. Eu vi um peito em rolando, pra ver se me enganava, dizendo que só matava, que ali em Maranhão. Eu comprei um avião, está no Rio de Janeiro, fui olhar ele primeiro. Não tinha nem um jumento, meu povo. Que quem bebe continua, viver só na bebedeira. Todo dia vai à feira, a família em casa nua. Ele vai gastar na rua, vai beber o dia inteiro. Vai apanhar no terreiro e ao for em casa sem alimento. Eu bebo, mas não aguento conversa de cachaceiro. Eu tô cantando um repente. O povo chega a piscina, no final da cantoria. Chega o Pedro Rini Dente. Cospe na cara da gente, quer sair por derradeiro. Mas foi que chegou primeiro, pra cuspir meu instrumento. Eu bebo, mas não aguento conversa de cachaceiro.